Dor de cabeça, fraqueza muscular, fadiga, apatia, são só alguns sintomas provocados pela falta de magnésio no organismo. O mineral é importante para regular toda a função nervosa no corpo. Muita gente não sabe o que é, nem a importância do magnésio para a saúde. E quando perguntamos em quais alimentos encontramos o magnésio, as respostas são sempre as mesmas. Eu não sei lhe dizer não. Não, não, infelizmente não. Rapaz, me pegou legal, viu? O corpo precisa de magnésio para produzir energia e desenvolver a estrutura óssea. O magnésio é encontrado principalmente em alimentos como iame, abacate, couve, castanhas e outros alimentos. O magnésio participa de mais de 350 funções no corpo humano. Então, ter uma boa quantidade, um bom consumo desse nutriente faz toda a diferença na saúde geral. Em 2020, pesquisadores da Universidade do Texas descobriram que é importante a gente manter níveis saudáveis de magnésio no corpo. Com isso, a gente consegue prevenir doenças cardíacas e diabetes, por exemplo. O ideal é combinar ele com o alimento que seja fonte de cálcio, porque o magnésio atua até no transporte do cálcio. Então, a pessoa que teve, por exemplo, uma fratura óssea, uma criança que está em fase de desenvolvimento, é importante que ela consuma a quantidade adequada de magnésio e de cálcio também.